Gênesis, capítulo 12 O Eterno disse a Abrão, Deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Abrão partiu dali como o Eterno havia ordenado e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos de idade quando saiu de Arã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens e pessoas que havia adquirido em Arã. Tomaram o rumo de Canaã e chegaram àquela terra sãos e salvos. Abrão atravessou o território até Siquém, onde estava o carvalho de Moré. Na época, os cananeus ocupavam a região. O Eterno apareceu a Abrão e disse, Darei esta terra a seus filhos. Então Abrão edificou um altar no lugar em que o Eterno havia aparecido. Dali ele seguiu para a região montanhosa a leste de Betel e armou sua tenda entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Ali ele construiu um altar e orou ao Eterno. Abrão continuou seu caminho, seguindo com determinação para o Negébe, ao sul. Então aquela região foi assolada por um período de fome. Para sobreviver, Abrão teve de mudar-se para o Egito, porque a fome era devastadora. Aproximando-se do Egito, ele disse à sua mulher Sarai, Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios logo perceberam que a mulher dele era linda. Os membros da corte elogiaram Sarai diante do faraó. Em consequência disso, ela foi levada para viver com ele. Por causa dela, Abrão deu-se muito bem. Adquiriu ovelhas, gado, jumentos e jumentas, servos e servas, e camelos em grande quantidade. Mas o Eterno puniu com muito rigor o faraó por causa de Sarai, mulher de Abrão. Todos no palácio ficaram gravemente doentes. Então o faraó mandou chamar Abrão. Que é isso que você me fez? Por que não me disse que ela é sua mulher? Por que você disse que ela é minha irmã, deixando que eu a tomasse como minha mulher? Aqui está ela de volta. Pegue-a e suma daqui! O faraó deu ordens a seus subordinados para que fizessem Abrão sair do país. Abrão foi mandado embora com sua mulher e com tudo o que possuía. Gênesis, capítulo 13 Abrão saiu do Egito e voltou para o Negébi. Ele, sua mulher e tudo o que possuía. Ló também estava com ele. A essa altura, Abrão já era muito rico, sendo proprietário de muito gado, prata e ouro. Ele saiu do Negébi e foi acampando pelo caminho até chegar a Betel, o mesmo lugar em que havia armado sua tenda entre Betel e Ai, e edificou-se o primeiro altar. E ali, Abrão orou ao Eterno. Ló, que acompanhava Abrão nas viagens, também estava rico. Possuía ovelhas, gado e tendas. Assim, aquela terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens. Logo, começaram a ocorrer brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Eles perceberam que já não tinham condições de viver juntos ali. Na época, os cananeus e os ferezeus viviam na mesma terra. Abrão disse a Ló, Não deve haver brigas entre nós, entre seus pastores e meus pastores. Afinal, somos parentes. Olhe em volta deste lugar. Há muita terra aqui. Vamos nos separar. Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão, que era muito bem irrigada. Isso foi antes de o Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Parecia até o Jardim do Eterno, ou o Egito, e a terra se estendia até Zoar. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Foi assim que tio e sobrinho se separaram. Abrão fixou-se em Canaã. Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e armou sua tenda perto de Sodoma. O povo de Sodoma era mau, gente que pecava abertamente contra o Eterno. Depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abrão, Olhe para o norte, sul, leste e oeste. Tudo o que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para sempre a você e a seus filhos. Farei que seus descendentes sejam como pó, tanto que contá-los será impossível. Será como contar o pó da terra, Por isso, levante-se e ponha-se a caminho. Ande por essa terra de uma extremidade a outra. Estou dando tudo a você. Abrão desmontou sua tenda. Ele partiu dali e se estabeleceu perto dos carvalhos de Manre em Hebron, onde edificou um altar para o Eterno. Gênesis, capítulo 14 Após esses fatos, Amrafel, rei de Cinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, E Tidal, rei de Goim, declararam guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Seméber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é o outro nome de Zoar. O segundo grupo de reis, os que sofreram um ataque, reuniram-se no vale de Sidim, isto é, o Mar Salgado. Eles se submeteram ao domínio de Kedorlaomer durante doze anos, mas no décimo terceiro ano se rebelaram. No décimo quarto ano, Kedorlaomer e os reis que eram seus aliados avançaram e derrotaram os Refains, em Asterote e Carnaim, os Zuzins, em An, os Emins, em Savé-Quiriataim, e os Oreus, desde a região montanhosa de Seir até El Paran, nos últimos limites do deserto. No caminho de volta, pararam em Emispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a região dos Amalequitas e dos Amorreus, que viviam em Razazon Tamar. Foi então que o rei de Sodoma, com o apoio dos reis de Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, que é Zoar, entrou na guerra. Eles se alinharam para combater os inimigos no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Angrafel, rei de Cinear, e Arioque, rei de Elazar. Quatro reis contra cinco. O vale de Sidim era pontilhado com poços de piche. Na fuga, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nos poços de piche, mas os outros escaparam e foram para as montanhas. Os quatro reis se apoderaram de todos os bens que havia em Sodoma e Gomorra, todo o alimento e todas as ferramentas, e seguiram seu caminho. Nessa investida, capturaram Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma na época. Eles levaram tudo o que ele possuía. Um habitante da cidade conseguiu fugir e foi dar a notícia a Abrão, o hebreu. Abrão estava vivendo perto dos carvalhos de Manri, o Amorreu, irmão de Escol e Aner. Eles eram aliados de Abrão. Quando ele ficou sabendo que seu sobrinho havia sido levado prisioneiro, convocou seus empregados, todos os que haviam nascido na casa dele. Eram 318 homens que saíram em perseguição aos captores no caminho para Dan. Abrão e seus homens dividiram-se em pequenos grupos e atacaram durante a noite. Eles perseguiram os inimigos até Robá, logo ao norte de Damasco, e recuperaram tudo o que havia sido levado, entre eles, Ló e seus bens, as mulheres e o restante dos prisioneiros. Depois que Abrão voltou da batalha em que derrotou Quedorlaômer e seus aliados, o rei de Sodoma saiu para cumprimentá-lo no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou em suas mãos os seus inimigos. Abrão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo o que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão, Devolva-me as pessoas, mas pode ficar com o restante do espólio. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, Faço um juramento solene diante do Eterno, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Não levarei nada do que pertence a você, nem mesmo um fio de linha ou um cadarço. Não quero que você fique por aí dizendo, Enriqueci, Abrão. Não quero nada além daquilo que meus empregados comeram e a parte que cabe aos homens que me acompanharam, Aner, Skol e Manri. Eles devem receber a parte deles. Gênesis, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão. Abrão, você não precisa ter medo. Eu sou o seu escudo. Sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu, Eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança? Abrão prosseguiu, Tu não me deste filhos e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno. Não se preocupe, porque ele não será seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será seu herdeiro. Então o Eterno levou Abrão para fora da tenda e disse, Olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Abrão, sua família será muito grande. E Abrão acreditou, acreditou no Eterno e Deus o declarou justificado diante de Deus. O Eterno prosseguiu, Eu sou o mesmo Eterno que o trouxe de Ur dos Caldeus e deu a você esta terra para que a possuísse. E Abrão disse, Eterno soberano, como vão saber que tudo isto será meu? E o Eterno respondeu, Traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de idade, ou uma rolinha e uma pombinha. Abrão trouxe os animais à presença do Eterno, cortou-os ao meio e pôs as metades uma de frente para a outra. Mas as aves ele não cortou. Então os urbús começaram a pousar sobre as carcaças, mas Abrão os enxotava. Quando o sol se pôs, Abrão caiu num sono profundo e uma sensação de terror se apoderou dele, porque a escuridão era muito densa. O Eterno disse a Abrão, Saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante quatrocentos anos. Depois disso, punirei os senhores deles e aquela geração sairá de lá carregada de bens. Mas você não. Você terá uma vida longa e plena e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da quarta geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um fogareiro fumegante e uma tocha acesa passavam entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abrão. Dou esta terra a seus filhos desde o rio Nilo no Egito até o rio Eufrates na Assíria, território dos Quineus, dos Quinezeus, dos Cadmoneus, dos Ititas, dos Ferezeus, dos Refains, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuzeus. Legenda por Sônia Ruberti Amorreus.